O autor da chacina que aterrorizou a cidade de Tapacia, 220 quilômetros de Goiânia, morreu em confronto. Segundo a apuração da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, Johnny Cleney de Lima, de 38 anos, matou cinco pessoas da mesma família. O dia do crime, 23 de agosto do ano passado. Dois homens encapuzados chegaram até o endereço em que as vítimas estavam reunidas e lá atiraram diversas vezes. Apenas uma pessoa levou 17 tiros. Uma adolescente grávida morreu. E um jovem de 22 anos, que também foi baleado, conseguiu escapar. Mas foi encontrado morto três dias depois, em uma região de mata, a 300 metros da casa. Segundo a polícia, ele seria um dos alvos. E o crime teria sido motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas. Nesta semana, os policiais tiveram informações de que Johnny estava em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Mesmo a região em que Lázaro Barbosa foi procurado por mais de 20 dias em 2021. Ao ver os policiais, ele atirou e foi baleado. Socorrido, mas não resistiu.